Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 25 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Prepare-se para momentos intensos de iluminação, habilidades psíquicas elevadas e sinais do universo, querido peixes, enquanto o eclipse solar de escorpião se manifesta no setor de seu mapa que governa a espiritualidade. Aproveite ao máximo essas vibrações poderosas e transformadoras dedicando uma parte do seu dia à meditação, magia ou oração, pois o outro lado estará ansioso para ajudá-lo e guiá-lo. Definir intenções em torno de sua espiritualidade ou metas de manifestação também trará resultados rápidos, embora você deva se lembrar de usar o discernimento e ter cuidado com o que deseja, pois essa energia é tudo menos previsível. Você vai prestar muita atenção aos detalhes hoje. É provável que você esteja envolvido no planejamento detalhado de um projeto e será muito minucioso sobre ele. Você está se sentindo muito trabalhador e isso se refletirá em seu trabalho. Você também vai ganhar elogios por isso. Um surto de criatividade marcará todos os aspectos do seu dia. Sua estrela vai brilhar novamente. Haverá vários desenvolvimentos positivos em sua vida e você embarcará ansiosamente em novas aventuras. Seu sucesso está garantido, pois você superou todas as dificuldades e obstáculos que encontrou e provou o seu valor. Você começará a se sentir mais confiante em si mesmo e seu coração se encherá de esperança e otimismo. Sua criatividade e inspiração irão ajudá-lo a tomar as decisões certas e alcançar seus objetivos. A sorte estará do seu lado e você receberá um apoio significativo daqueles ao seu redor. O eclipse solar de hoje cai no setor de seu mapa solar que governa seu espírito para crescer, explorar e expandir além das experiências, regulares, em sua vida. Queridos peixes, pode trazer eventos revigorantes para a sua vida que o empurram para fora de sua rotina. Você está fazendo uma ruptura com o passado, ajudando a abrir o caminho para o crescimento e desenvolvimento futuros. Pode haver chances de ampliar seus horizontes através da educação, experiência de vida ou aventura. Oportunidades emergentes para publicar ou promover seu trabalho, compartilhar suas ideias e desfrutar de experiências que expandem a mente podem figurar fortemente. Conhecer pessoas importantes através desses empreendimentos é possível. Nas áreas de publicação, promoção, viagens, aventura, sistemas de crenças, culturas mundiais, ensino superior e direito, se apropriado às suas condições atuais, pode haver novos começos ou avanço foco repentino. Pode haver novos caminhos se abrindo para sair e passear. É um bom momento para explorar o mundo, ou novas perspectivas, com os amigos. Com Vênus alinhado com este eclipse, um relacionamento pode ser essencial para seu sucesso com novos começos nessas áreas da vida. Alegria, compromisso, prazer e calor são ingredientes-chave. Você pode obter financiamento ou outras formas de apoio para seus esforços de expandir sua mente, ensinar, orientar, promover ou conectar. O ritmo frenético de sua vida cotidiana, juntamente com suas inúmeras responsabilidades profissionais e financeiras, o desorientou completamente, e atualmente você está tendo dificuldade em encontrar tempo para si e para seus entes queridos. Você negligenciou aspectos importantes de sua vida e se sente isolado e solitário. Você tem que reconsiderar algumas das escolhas que fez, porque o caminho índrome e solitário que você está percorrendo é de sua própria escolha. Tente controlar sua impulsividade e priorize seus desejos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Para onde levará sua jornada profissional, peixes? Não há como dizer o que pode estar no horizonte durante o eclipse solar parcial da lua nova em escorpião hoje. Você pode ver uma mudança notável em seu desenvolvimento profissional durante os próximos seis meses, como uma mudança em seu ensino superior ou até mesmo para onde você viaja. É possível voltar à escola, mudar de curso ou deixar a escola. Viajar para novos lugares para trabalhar também é possível. Independentemente disso, você pode descobrir que esse eclipse imprevisível, mais predestinado, o coloca na jornada de sua alma com sua carreira. Esta lua em aquário o encoraja a buscar maior sabedoria interior e abraçar sua visão, peixes. Às vezes, o medo do que poderia acontecer o impede de implementar sua visão no mundo exterior. Mas esse medo existe na mente, peixes, e pode ser vencido. Resultados financeiros positivos estão no horizonte. Você só precisa continuar acreditando em si mesmo. É apenas o medo que muitas vezes pode ser autogerado que fique em seu caminho. Quando você estiver aberto para receber abundância, a abundância o encontrará, de mais de uma maneira. Confie em você e no processo. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de outubro são 7, 11, 16, 20, 24, 52. Amor diário Um grande momento da vida está sobre você, peixes. Isso ocorre porque um eclipse solar está agora ecoando pelo cosmos, trazendo novos começos e decisões destinados aos seus pés. Este eclipse ressoa das alturas de sua nona casa solar de expansão. Você e seu outro significativo podem começar a planejar viagens de longa distância, então considere praias, cidades e locais distantes que sempre o fascinaram. Você pode fazer algumas das memórias mais bonitas da sua vida. Se você é solteiro, pode usar essa energia para explorar sua natureza espiritual enquanto sussurra ao universo para chamar sua alma gêmea para você. Vá com o fluxo da vida. Você e seu parceiro estão tentando uma nova mudança em sua vida amorosa. Ambos estão cientes do efeito que terá e das repercussões que enfrentarão. Embora vocês dois queiram fazer isso, vocês não têm certeza se será uma boa ideia e se devem ir em frente. Você e seu parceiro são duas pessoas unidas após uma longa amizade. A amizade, somada aos anos de relacionamento, trouxe um profundo amor à sua vida juntos. Vocês dois compartilham um vínculo maravilhoso que transcende as paixões básicas e têm um senso de maturidade. Embora vocês dois possam tomar grandes decisões, você sente que não é o momento certo, gostaria de experimentar e explorar suas opções antes de mergulhar. Ao explorar, você fica inseguro sobre como sua decisão afetará seu futuro. No trabalho. É provável que você enfrente algumas despesas importantes hoje, mas todas serão porque você quer gastar e não porque é forçado a fazê-lo. Você está economizando para um dia chuvoso e isso é um movimento prudente, mas hoje é o dia de saciar seu lado extravagante sem se preocupar e comprar um mimo para você ou para uma pessoa próxima a você. Qual é a natureza de suas parcerias financeiras? Como estão seus investimentos? A lua está em Libra e na sua oitava casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos, e essas são questões relevantes para refletir. Pergunte a si mesmo se você confia naqueles com quem está em parceria, pois esse é um dos aspectos mais cruciais que você precisa ter para que essas conexões o beneficiem. Certifique-se de que dedica tempo, energia e recursos suficientes aos seus investimentos. Quanto mais você colocar neles, mais eles lhe darão de volta. A lua está em quadratura com Plutão em sua casa 11, e isso está pedindo que você perceba que quando você tem comunidade e confiança com aqueles com quem trabalha, é muito mais provável que você se beneficie de suas parcerias com eles, incluindo as financeiras. Saúde O dia é mais adequado para uma mudança completa em seu regime de saúde e condicionamento físico. É provável que você inicie uma nova rotina de exercícios ou outras atividades físicas hoje. Você sentirá uma onda de entusiasmo para cuidar especialmente de sua saúde. No entanto, você precisa perceber que sua mente está intimamente ligada à sua saúde física e uma não melhorará sem uma melhora correspondente na outra. Sensibilidade emocional é provável hoje, peixes, o que pode aumentar o mau humor tente não ser muito duro consigo mesmo, pois todos nós temos dias ruins de vez em quando. Comece o dia com afirmações positivas para aumentar sua confiança e ajudá-lo a definir um tom positivo para o dia. A apatita é uma pedra que estimula o entusiasmo pela vida, permitindo que você sinta gratidão pelo mundo e pelos entes queridos ao seu redor. Leve um pedaço de apatita com você hoje para ajudá-lo a ver o mundo com uma sensação de admiração. O brócolis é rico em vitamina C extremamente saudável, além de delicioso. Tente adicionar brócolis cozido no vapor à sua dieta hoje, peixes. Família e amigos Você vai fazer novas amizades e novas conexões hoje. Você continua com o humor jovial e seu convívio vai impressionar os outros. Um dos amigos que você faz hoje pode se tornar muito significativo em anos posteriores, embora possa não parecer assim agora. Você está de bom humor e pronto para ajudar seus amigos e familiares hoje. Há uma energia bastante interessante no dia, e pode deixá-lo morrendo de vontade de passar um tempo com alguém especial a portas fechadas. Ou pode deixá-lo querendo ficar completamente sozinho com o mundo fechado tempo o suficiente para você ter um pouco de paz e tranquilo. Deixe-me explicar. A lua está se movendo através de sua sonolenta 12ª casa do subconsciente, que é sempre um momento bastante sombrio quando o relógio da realidade é praticamente a última coisa que gostaríamos de fazer. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelos céus para formar um ângulo de apoio ao planeta de ação Marte na 4ª casa fundamental. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Track Show nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.